Ela tá tipo pica-paca Ela tá tipo pica-paca Ela tá tipo pica-paca É o GS O rei da bitch Que beleza Ela tá tipo pica-paca Bandida tatuada que gosta do perigo Tá fazendo carinha que quer Pronta comigo Vem pro meu barraco pra gente se entender Eu e você Fazendo sininho tri-fri Ela vem daquele jeito Querendo conflito Ela tá tipo pica-paca E quer aprontar comigo Cara de tralha tatuado É claro que eu fico Pra esse menino lindo Eu vou sentar sorrindo Vou rebolar sorrindo Eu vou sentar sorrindo Vai ser desse jeito que eu vou acabar contigo Tu vai sentar Tu vai sentar Vai rebolar Tu vai sentar Tu vai sentar Vai rebolar Tu vai sentar Vai rebolar Na casinha da árvore Que vai acontecer Tu vai sentar Vai rebolar E fazer Eu vou rebolar sorrindo Eu vou sentar sorrindo Vai ser desse jeito que eu vou acabar contigo Tu vai sentar Tu vai sentar Vai rebolar Tu vai sentar Tu vai sentar Vai rebolar Ela tá tipo pica-paca É o GS O rei do beat Ela tá tipo pica-paca Bandida tatuada Que gosta do perigo Tá fazendo carinha que quer aprontar comigo Vem pro meu barraco Pra gente se entender Eu e você Eu e você Eu e você fazendo Eu e você fazendo Ela vem daquele jeito Querendo conflito Ela tá tipo pica-paca Ideia pronta comigo Cara de tralha tatuado É claro que eu fico Pra esse menino lindo Eu vou sentar sorrindo Vou rebolar sorrindo Eu vou sentar sorrindo Vai ser desse jeito que eu vou acabar contigo Tu vai sentar Tu vai sentar Vai rebolar Tu vai sentar Eu vou sentar sorrindo Tu vai sentar Tu vai sentar Vai rebolar Tu vai sentar Vai rebolar Tu vai sentar Vai rebolar Na casinha da árvore Que vai acontecer Tu vai sentar Vai rebolar E fazer Eu vou rebolar sorrindo Eu vou sentar sorrindo Vai ser Vai ser desse jeito que eu vou acabar contigo Tu vai sentar Tu vai sentar Vai rebolar Tu vai sentar Vai sentar, vai rebolar